Música Terceiro dia da 48ª Assembleia Geral da CNBB E a reunião dos bispos traz para nós leigos que estamos trabalhando nessa transmissão Uma imensa alegria de sermos igreja E o sistema Canção Nova de Comunicação está presente com TV, rádio e internet Cerca de 30 pessoas compõem essa equipe para levar essa transmissão para o mundo E tudo isso graças a você sócio que contribui conosco Vamos ao resumo do dia Música A celebração foi presidida por Dom Raimundo Damasceno, presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, CELAM E concelebrada pelos membros da Comissão Latino-Americana e os bispos responsáveis pela dimensão missionária nas regionais da CNBB Os assuntos tratados pelos bispos durante a manhã foram as comunidades eclesiais de base, as SEBs E o tema central, discípulos e servidores da Palavra de Deus e a missão da Igreja no mundo Na parte da tarde, a coletiva de imprensa contou com a presença de Dom Eduardo Benes, arcebispo de Sorocaba, São Paulo Dom João Bosco, arcebispo de Diamantina, Minas Gerais E Dom Damasceno, presidente do CELAM O trabalho de CELAM é de apoiar esta missão, de oferecer subsídios, de avaliar, de acompanhar Mas é um organismo episcopal, um organismo de serviço às conferências episcopais Esse serviço se manifesta de diversas maneiras Através de reflexão, de estudos, de temas, de interesses comuns da América Latina E preparação de subsídios sobre os mais variados temas Que são oferecidos às conferências episcopais Sobretudo com o objetivo também de estreitar cada vez mais a comunhão Entre as igrejas, entre as conferências episcopais da América Latina e do Caribe E evidentemente comunhão esta também com a Santa Sé, com o Santo Padre Que é a cabeça do Colégio Episcopal, o chefe do Colégio Episcopal Aquele que é o pastor supremo da igreja Depois da coletiva, os bispos ainda discutiram sobre as diretrizes da formação presbiteral Legenda Adriana Zanotto